Oi, oi pessoal, aqui é o Jimmy. Eu espero que vocês estejam todos bem seguros em casa por esse tempo complicado que a gente tá passando. Mas eu tô aqui de volta com mais um vídeo jogando House Flipper. O jogo acabou de ser atualizado e entrou uma casa muito especial no jogo agora, que não é uma casa qualquer, é uma casa na lua. Dada toda essa situação que a gente tá passando aqui embaixo na terra, eu acho que uma casa na lua pode ser uma coisa até que bem agradável. Então vamos ver aqui no nosso notebook se a gente consegue comprar essa casa e o que eu vou ter que fazer de reforma nela por lá. Vamos ver que casa é pra comprar. Tá aqui, custa R$482 mil. Eu acho que eu tenho esse dinheiro e sobra ainda e tá escrito o seguinte. Essa casa permite que os moradores se afastem da moradia dos problemas terrestres em cerca de 384.402 quilômetros. Ou seja, a gente vai estar bem distante de tudo que tá rolando aqui embaixo. A família que se muda pra cá pode ter problemas com o deslocamento, mas a vista sobrenatural das janelas vale a pena. Aqui tem umas fotos da casa, enfim, é melhor eu comprar. Vamos ver direto lá na hora como é essa casa, porque deve ser uma coisa muito estranha. Tá, os meus planos de ir pra lua mudaram um pouco. Vou ter que vender uma das casas que eu já tenho. Vou vender essa casa aqui, então. Vou botar ela no leilão. Agora sim, tenho dinheiro suficiente pra comprar a casa na lua que tá aqui. Vamos comprar ela e vamos pra lá agora. Olha que legal que ela é, gente. Uma coisa bem futurista, assim. Mas será que é uma casa meio abandonada? Tá, chegamos aqui. Vamos já ver o que tem. O que é isso aqui atrás de mim? Pera aí, eu vim pra lua de carro? Aqui tá escrito que é Moon Facility HFX. Lá tem tipo um portão, parece... Parece um Tesla isso aqui, gente. O Cybertruck. Cadê a Grimes? Grimes, desce daí agora, Grimes. Ah, eu posso ir pra casa comer... Ah, eu posso usar o carro pra ir pra vários lugares diferentes, tá? Legal. Aqui é a entrada da casa. Mas antes, deixa eu ver que tem umas plantas aqui. Tem um monte de janela nova aqui, que eu já tô vendo uma antena. Será que eu tô com roupa de astronauta? Isso aqui deve ser tipo uma estufa pra gente, enfim, cultivar a vida natural da terra aqui no espaço. Tem vários portões. Será que vai ter mais vizinhança com o tempo? Ou eu tô delirando? Talvez eu esteja delirando, mas seria legal. Aqui eu já tô vendo uns escombros, ó. Eu posso vender essas coisas aqui? Eu não quero isso aqui aqui. Será que é uma nave que caiu e explodiu tudo? Eu não quero essas tralhas aqui. Essa é uma casa que ela não tem missão. Ou seja, a gente tem que reformar essa casa, deixar ela do nosso jeito e tudo mais. Eu vou dar uma olhada ali dentro como fica. Será que eu consigo... Olha, a Terra tá lá, mas será que eu consigo ver algum outro planeta por aqui? Não? Gente, eu amo espaço. Desde criança eu tenho fascinação pra filme de espaço, essas coisas. Aqui tem mais dessas estufas, eu já consigo mover... Ah, eu posso mover elas de lugar se eu quiser, como um objeto qualquer. Ótimo. Mas por que fizeram aqui fora isso? Não poderia ser? Tem espaço no terreno pra fazer uma estufa dentro? Não, isso faria mais sentido? Enfim. Aqui... Ah, aqui parece erva mesmo de consumo. Sei lá. É outro tipo de estufa aqui. Legal também. Lá no fundo também tem um negócio grandão lá, ó. Será que gera energia pra essas... Enfim. Muitos mistérios no espaço pra gente desbravar no House Flipper, quem diria? Tá. Agora a gente vai entrar em casa de verdade, vocês estão preparados? Eu não sei se vai estar tudo revirado, se vai ter um ET aqui dentro. Espero que não. Mas vamos ver. Abre a porta. Chique, a porta de correr. Eita! Cara, no House Flipper, até numa casa, na lua, os ex-habitantes têm um jeito de trazer lixo pra cá e deixar as latas de lixo. Eu não entendo. Todo mundo é porco aqui também. Já vou ter que começar recolhendo tudo. Ih, meu pai. Olha o trabalho que vai dar pra gente reformar essa casa. Mas tá, antes de começar a limpar, vamos olhar com calma. Aqui é uma entrada lateral, aqui é outra entrada da casa, tá? Aqui é a cozinha. A casa por dentro não é tão espacial assim quanto eu tava esperando. Tava esperando umas coisas mais mirabolantes, assim. Sei lá, uma geladeira que prepara tudo sozinha. Tem uma cafeteira aqui. Aqui é a cozinha, sala de jantar, que tá meio feia também. Ah, aqui é um depósito pra botar todas as comidas. Aqui é o quarto onde dormia o pessoal da estação. Quatro pessoas habitavam esse... Os quatro porcalhões que deixaram tudo sujo antes de voltar pra terra. E acabou a casa aqui. Não é uma casa tão grande que eu não tava esperando, não. Eu achava que ela ia ser maior ou mais mirabolante por dentro. Sei lá, vai ver eu tenho que... Eu mesmo fazer as coisas mais espaciais aqui. Mas tá, vamos primeiro limpar a casa toda. Daí a gente volta pra começar essa reforma aqui. Tá, o grande grosso da sujeira eu tirei. Ainda tem algumas sujeiras no mapa. Mas isso a gente veio mais pra frente como fato. Acho que é tudo lado de fora da casa agora. A grande questão é... Eu vou tentar manter esse layout que a gente tem aqui. Não tá muito bonito, mas eu vou tentar trocar esse piso. Esse piso parece tão sujo. Acho que só botando um piso novo já vai ficar mais bonito. Vamos ver então o que tem de piso aqui pra gente colocar. Eu queria um piso meio espacial, assim. Que não fosse tapete. Azulejo pra piso. Vamos ver o que a gente encontra aqui. Se não tem nenhum bonitinho novo. Será que um de cerâmica branco, assim, já não fica melhor? Vamos ver. Já dá um outro aspecto. Gosto. Vamos botar esse aqui. Eu gostei desse desenho que tem aqui. Vamos manter esse mesmo desenho. Ou a gente pode até fazer diferente. Botar piso preto, talvez. Vamos inverter as cores. Acho que fica mais legal. Então esses dois aqui. Eu gosto do piso mais preto, já que é coisa de espaço. Parece que fica mais legal. Deixa eu ver se tem preto nesse piso. Ele preto normal. Não tem preto. Não! Estragou meus planos, House Flipper. Tem esse aqui, ó. Painéis pretos. Mas é de madeira. Eu vou tentar botar esse preto só pra ver como ele fica, pessoal. Se ele ficar muito feio, a gente tira. Deixa eu ver aqui no duplo como ele fica. É, fica meio misturado os materiais. Eu queria que ele fosse... Não, mas dá. Funciona, funciona. Mas tem o outro ali que não pode ser essa cor. Tem que ser outra coisa aqui daí. Tá, eu vou manter essa mistura de materiais. Porque o único piso preto que tem no jogo é de madeira. Mas a gente pode fingir que ele é de azulejo, como esse branco aqui, tá? Eu vou seguir o desenho original mesmo, já que o piso preto não é bem como eu queria. Mas tudo bem. Tá, eu testei aqui colocar o piso invertido. Tudo que é branco vai virar preto aqui. Eu acho que fica mais bonito, já que o piso preto tem essa textura de madeira, mas ele é bonitinho. Então vai ficar mais área preta do que a área branca aqui nessa estação espacial. Ah, eu achei um piso branco mais legal ainda pra botar aqui. Pronto. Assim, acho que fica mais legal que esse azulejo, que parece meio de banheiro. Pronto. Agora essa novela do piso acabou. Tem que trocar o piso da cozinha ainda. Vou botar todo o piso preto aqui. Aqui na divisa eu vou botar o piso branco. Na dispensa vai ser todo o piso branco. Aqui é o quarto. Vamos tentar manter o desenho aqui. Então vai ser branco. E o resto do piso preto. Deixa eu já tirar essas caixas aqui que estão me irritando. Vou já tirar... Olha, tem mais lixos embaixo da cama. Que safadinhos, cara. Esconder o lixo embaixo da cama. Vocês não têm vergonha não, astronautas. Vocês estudaram tanto e são tão educados. Tá, vamos já só ajeitar aqui. Que essas mesas, elas estão bonitas até. O único problema é que elas são bagunçadas. Vamos botar elas aqui. Já que isso aqui é uma estação espacial, seria legal... Deixa eu ver como é que é isso aqui. Vou tentar manter essa estética, né? De coisa espacial. Vamos ligar as luzes pra ver. Gosto. Tem bem cara de espaço aquela ali. Gostei. Vamos botar mais dessas. Eu não sei se tem muito luxo, né? Numa estação espacial é meio que pra sobreviver, então... Deixa eu ver uma cama... Essa aqui parece uma cama possível de existir no espaço. Vou manter as quatro camas, apesar de não achar que seja o ideal dormir assim. Mas é como eles estavam organizados. Então vamos manter essas quatro camas. Aqui tá tudo ok. Deixa eu só ajeitar se as luminárias estão tortas. Deixa eu ver se não tem um abajur bem tecnológico pra gente colocar aqui. Não, o mais modernoso que tem é aquele lá que já tá lá. Só se esse aqui estiver todo preto. Assim fica mais aconchegante, eu acho, gente. Pra coisa espacial. A gente pode acender assim e ficar com uma cara mais tecnológica, ó. Já que aqui é o quarto, vamos manter... Tentar deixar um pouquinho mais aconchegante aqui do que o normal. Vamos botar um monitor pra cada um, pra eles trabalharem. Ou um só, já que o outro pode ser como uma escrivaninha mesmo. Não, vamos botar dois. Aí tem duas estações de trabalho. Faz mais sentido. Queria botar uma planta aí em algum lugar. Eu sei que é o espaço. Sei, mas faz sentido ter uma planta aqui. Eles vão querer lembrar como é a terra lá embaixo, gente. Nem que seja um cactuzinho assim, ó. Só pra eles lembrarem de como é. Pronto. Pronto. Acho que dois cactos é o suficiente. Não precisa botar mais nada de planta aqui. Apesar de eu querer, mas a gente deixa pra botar na sala. Deixa eu ver se não tem mais uma iluminação que a gente possa botar que seja bonita. Tipo uma iluminação assim, de segurança, talvez. Às vezes pode apagar a luz de teto e dormir só com essa ali do lado. Tá com uma cara bem espacial, que é o que eu quero manter. Quarto foi. Agora a gente tem toda essa parte de entrada da casa. Deixa eu ligar a luz pra gente ver como é que tá a iluminação. Gosto da iluminação aqui. Ela não acha que seja feia. Só que eu vou botar mais dessas coisas aqui, que eu acho que dá um ar meio de ficção científica pra casa. Que é o que eu acho que tá faltando. A gente tá um pouquinho mais com cara de espaço mesmo. Ah, aqui tem um banheiro, ó. Nem tinha visto banheiro. Vamos limpar. O banheiro vai fazer ser todo preto. Já que o resto da casa a gente botou os pisos mais normais. Pronto. O banheiro tá limpo também. O sofá e as cadeiras, a sala em si, eu não achei feia não. Acho que a gente pode só botar mais umas decorações, que ela tá bonita aqui. Eu gostei do jeito que tá a sala assim. Só vou botar mais iluminação. Vamos ver o que a gente pode botar de luz aqui. Vamos tentar deixar isso aqui um pouquinho mais aconchegante, gente. Apesar de ser uma estação espacial, não quer dizer que pode ter alguns objetos decorativos também. Já que eles vão passar sei lá quanto tempo aqui em cima. Vamos tentar deixar bonitinho pelo menos o negócio. Vamos ver isso aqui um pouquinho mais pra frente também. Agora vamos botar umas plantas aqui pra trazer um pouco de vida pra cá. Apesar de ser um espaço, a gente vai botar plantas assim, senhor. Finge que é de plástico, gente. Quem não gosta de planta no espaço, finge que é uma plantinha de plástico. Tá tudo certo. Aqui cabem umas plantas, ó, bonitas. Aqui é manjericão e umas plantas menores. Isso a gente pode botar como se fosse a horta deles mesmo, gente. A gente põe uma variedade de plantas que estão aqui dentro pra eles colherem. E poderem usar nas comidas. Sei lá como é que vai ser as comidas que eles vão comer aqui, mas enfim. Pronto, umas plantinhas ali. Aqui atrás, será que eu posso botar um quadro de alguma coisa que remeta à terra? Uma paisagem natural da terra, assim, será que não vai ficar bonito? Aqui, ó, tem uma foto de cachoeira aqui, ó, perfeita. Vou botar duas diferentes, só pra eles lembrarem como é a vida aqui embaixo. Pronto, dois quadros. Pra mim essa aula tá ótima, sim. Falta só uma luzinha de teto aqui que eu vou botar. Pronto, agora sim tá melhor. Aqui ainda cabe algum outro móvel, tipo um armarinho, alguma coisa que eles podem usar pra, sei lá, deixar as roupas quando eles vão passear. Passear não, quando eles vão trabalhar lá fora, né? Ah, tem um armário dessa cor, eu acho mais bonito que o outro, que o amarelo. Vamos substituir. Bem melhor. Tá, agora sim. Aqui eu botei uma estante que eles vão poder botar várias coisas nesses nichos, ou o que que eles quiserem de decoração. Eu não vou botar as coisas ali, porque eu imagino que vai ser coisa que eles vão utilizar pra trabalhar mesmo lá fora. Aqui na entrada da casa tá faltando coisa também. Será que é mais luz? Deixa eu ver se eu não posso botar mais uma fluorescente em cima, só pra iluminar um pouco esse canto, tá tão estranho. Vou botar, tipo assim, pra sinalizar quando eles podem sair, será? Gosto de uma luz dessa em cima de cada porta aqui nessa área. Ficar bem iluminado. Ah, já melhorou muito. Aqui é a sala de jantar, que por mim, tá de boa. É só botar uma decoração melhor. Essas cadeiras são meio feias, sabe? Tem uma cadeira melhorzinha pra gente botar. Tem ela escura, que já melhora, gente. Vamos vender isso aqui. Botar ela escura, que fica mais bonito. É bem melhor essa aqui, fica mais com cara de espaço também. Vamos só botar aquela fluorescente em cima, como eu botei no resto. Pronto. Uma plantinha em cima da mesa e aqui foi. Pronto. Ainda fica meio espacial a coisa. Tá com uma cara de espaço, mas tá mais bonitinho, que eu já acho ótimo. A cozinha, gente, sinceramente, não vejo nada que dê pra mudar. Já achei ela bem bonita. Talvez é só botar aquela iluminação que eu tô botando em tudo. Botar uma aqui, talvez. E uma planta dessas também. Ah, aqui eu posso botar os temperinhos deles. Boas. Vamos botar aqui, ó. Tomilho. Botar um de cada dos temperos. Nem sei o que isso aqui é tempero, não sei. Salsa, sei que é tempero. Pronto. Vamos botar a iluminação na parede aqui. Vamos alinhar com o armário, que o deles tem espaço mais pra trabalhar. Pronto. Já tá uma cozinha ótima pra mim, com cara de espaço. Sala, sala de estar, quarto foi. O banheiro, gente. Tem um ar-condicionado no banheiro, por algum motivo. O banheiro também tá com cara espacial. Não tem muito o que mudar. Vamos só botar uma planta aqui, gente. A casa, o que que ela tá? Ela tá mais suja do que não bem decorada, assim. Porque já que é uma coisa no espaço, também não dá pra você fazer uma casa normal, né? Ela vai ser uma casa diferente. Ela já tá meio que no tema. Só falta deixar ela mais bonitinha mesmo. Vamos botar uma dessas aqui. No lado do vaso, que já suga os odores. Ai, para assado. Tá, aqui foi. Banheiro, sala. Cozinha foi também. Faltou o quê? Depósito. O depósito, na verdade... Eu vou fazer o depósito preto. Acho que eu chamo menos atenção o piso. Aqui é só a gente botar as coisas que eles vão usar pra sobreviver. Imagina que tem que ter comida, tem que ter essas coisas assim. Vamos botar isso aqui aqui. Vai ficar bem melhor, assim. E tá faltando a iluminação fluorescente. Aquela que eu tô gostando de botar em tudo, que dá um ar bem espacial mesmo nas coisas. Vamos botar ela aqui dentro também. Botar uma em cima da porta, será? Botar uma em cima da porta. Pronto. Já melhorou. Aqui eu não vou botar os objetos, que eu não sei o que eles vão precisar de mantimentos. Mas eu imagino que deve ter máscara. Talvez as roupas de astronautas guardem aqui. As coisas de comida. Como eles têm o carro pra ir e voltar dessa casa, não vai ser uma coisa que eles vão chegar aqui e nunca mais vão embora, né? Eles vão ficar aqui por um bom tempo. Então, eles vão poder voltar pra Terra quando eles quiserem, já que eles têm um Cybertruck da Tesla lá fora. Então, eu não vou me preocupar muito por tornar isso nessa parte realista. Mas o resto, gente, eu acho que foi uma pequena reforma que fez uma grande diferença. Então, aqui ficou a sala de estar. Ah, aqui faltou isso aqui, faltou isso aqui. Claro, a central de controle deles, o principal cômodo. Aqui vamos ao piso preto também. Pegar aqui, comprar vários, vamos botar pra cá. Bem melhor assim. Essas cadeiras, eu vou botar as mesmas cadeiras que tem lá na sala. Esse armário não é bonito, mas eu imagino que eles guardam os arquivos da pesquisa deles aqui, sei lá, vamos ligar as TVs pra ver. Vamos botar aquelas mesmas cadeiras que eu botei na sala aqui, que elas são bem bonitas. Essas aqui, ó. Eram duas pessoas que trabalhavam aqui, né? Uma ficava aqui, e uma ficava aqui conduzindo os estudos. Podia botar mais uma iluminação daquelas, né? Aqui em cima. Aqui. Oh, que diferença, hein? Cara, só trocar duas cadeiras já deixou a casa com outra cara, né? Mas enfim, acho que ficou pronta agora a nossa casa espacial, gente. Entra aqui um longo corredor que vai pra cozinha que tá aqui. Sala de jantar aqui. Ficou muito bonita a sala de jantar, na verdade. Aqui ficou a sala de estar, com um negocinho pra botar os objetos que eles vão precisar. A sala de controle da missão. E aqui, o dormitório, onde vão dormir quatro pessoas no mesmo lugar. Quase um Big Brother isso aqui. Mas pessoal, me digam o que vocês acharam da singela reforma que a gente fez aqui nessa casa espacial. Se vocês gostaram do vídeo, não esqueçam de deixar o like e comentário, que isso me ajuda muito. E me digam se vocês querem mais House Flipper ou não. Cada vez que o jogo for atualizando, eu vou provavelmente trazer mais vídeos. Mas eu sinto que eu já fiz meio que tudo que tinha no jogo. Então vamos esperar atualizações. Muito obrigado por terem assistido. E até o próximo vídeo.